Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem de Isaías, capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Tem muitas pessoas que se vangloriam, né? Porque se acham heróis, tem uma grande capacidade de beber, pode passar a noite inteira bebendo, tomando energéticos. São, muitas vezes, aplaudidos pelos seus amigos, enfim. Mas a palavra para estes heróis, a palavra tem o ai. Sabe por quê? Quem é herói para o mundo é covarde para Deus. Que nós sejamos pessoas realmente heróis segundo a ótica de Deus. E quem é herói segundo a ótica de Deus é aquele que se abstém da vida desregrada, da vida pecaminosa e segue ao Senhor. Este é o verdadeiro herói. O herói, segundo o mundo, para ele só tem um ai. Ai, por quê? Porque está fazendo mal a si mesmo e está trilhando o caminho da perdição da alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento com todos que oram comigo. Pai, eu quero estar no teu caminho. Eu quero ser um herói para ti e não para este mundo. Porque quem é herói para o mundo é covarde para ti. Senhor, quero celebrar a vida contigo. Isto sim, Senhor, é motivo de celebração. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Celebre a vida com Deus. Celebre por ser de Deus. Porque quem celebra por ser do mundo, para este só sobra um ai. Deus te abençoe. Amanhã de manhã, a devoção do peregrino rumo ao céu. Tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus, seja um herói para Deus. Tchau, tchau.